Estou alcançando a garrafa Boa aniversaria Todo mundo Brinco mais tempo Não, pô, vou com você, caralho, vai Inversar no outro, sai na garrafa Brinco mais tempo Vai garrafa Cuidado a garrafa, caralho Cuidado a garrafa Cuidado a garrafa Calma Vai curteir ali Vai para a garrafa Vai para a garrafa Tá na menor Vai para a garrafa Vai calma, vai calma Vai você na frente Cuidado a garrafa Cuidado a garrafa Vai para a garrafa É aquele Leopold, cara. Vai se fugir, mano. Vai se fugir, mano. Vai se fugir. Vai se fugir. Vai se fugir. Vai se fugir, cara. Vai se fugir. Vai, cabrão. Vou pôr no reggaeton. Vai lá. O Ralf todesou. Tem um ano dançando pelo, tem um braço. Vai, pô. Vai fazer uma função de rumo. Olha o outro ali. Adelio, vem, cara. O Ricardo, não sentiu nada, não? Olha o tamanho do caralho. É mestiço o bug. Vem pra cá, vai vindo, vem vindo. Moro de outra. Olha lá, no Еńskim�. É mais rápido. Já saliu, já saliu. Mas três, cinco. Calma, calma! Agora vai! Mais cinco, cinco! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Vai, caralho! 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 Esse aí é o tigreão, pô! É o tigreão! 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 A primeira é devagarzinho, é só aprendizado! É o tigreão! É o tigreão! É o tigreão! É o tigreão! Isso aí é o tigreão! E aí E aí É aí E aí E aí E aí E aí